Galera, esse vídeo aqui, a gente vai abrir o novo baldo clã É, o novo baldo clã Eu não sei se a gente ainda abriu ele ou não abriu Essas coisas assim Então eu estou enrolando Demais esse vídeo Porque Vocês vão ver, vocês vão ver, acompanha isso aí Fiquem com o vídeo, dá like e tchau Fala aí galerinha, doutor Belaski Fala, faz a 20 games pra mais um vídeo Bom, o baldo clã aqui já lançou E é só isso Eu só consegui fazer o baldo clã no nível 9 Vou pedir aqui um negócio, o que eu peço? Duas horas depois Ah, vou pedir Minipeca E agora é só Vamos abrir o baldo clã Ouro Fornalha Cabana de Goblins Tesla Mega Servo Cabana de Bárbaro Agora eu pensei que viria lendária Mas não veio Porque é épica Descobre Ai, ai Meu Deus Agora dá aquela decepção Decepção assim mesmo É aquela mega decepção Sabe aquela decepçãozinha Que as vezes dá vontade de chorar É isso É só isso Mas então, de frente aos outros jogos Eu vou fazer uma batalha Porque agora sim Vai ser com o deck de lendária Se ganhar Se ganhar, ganhou Se perder, perdeu Angry, punch, punch É o nome do cara E o iPhone É o nome do Negócio Ah, velho E a gigante esqueleto Esse daqui Vamos ver É isso aqui Mas isso aqui Toma Matar aquela princesa Não deixa Tocou 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 Ou não tocou Não tocou Que bom Vou lá Dá um Ah, não deu não A torre mata Agora vamos começar Nosso bucho de verdade Mago de gelo Ai Obe dragão Isso aqui, ó Vai ver que rabia Esse maldito Meu dragão Sobreviveu Eu não sei como O que aí Zap Trolei Tocou Não Duas porradas Ah, não deu nenhuma Hum Ah, manda chorinho Manda chorinho De novo Pronto Tem gente Já gostei De novo Aqui Vai matar Princesa Ah, agora já vai matar O esqueletão gigante Tudo perdeu 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 Tá parecendo um assalto Isso aqui Mas não é Vamos Bola de fogo Bum Nossa, velho Tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Não vai espelhar cocô Nenhum Agora seria mais inteligente Se ele Espelhasse outro negócio É Um esqueletão gigante Ah, vai Toma Toma Agora é só segurar Não vai Já perdi Já perdi Já perdi Já perdi Hum Dia Então é isso galera Se inscreve no canal Compartilha Se inscreve no canal Falou Fui Tchau